E novamente, cheire pedrinho, já sabe né, é o auge bebê Nós é da alguém malvado, pitbull de raça Puxa teu cabelo e só dá tapa na raba Vai ser só macete, não vale se apaixonar Vai ser só macete, não vale se apaixonar Vai ficar de quatro que o papai vai te botar Vai ficar de quatro que o papai vai te botar Me bota de quatro, puxa meu cabelo, me dá solta pão bolado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Dou várias sentada na tua piroca, fumando o meu baseado Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Me bota de quatro, puxa meu cabelo, me dá solta pão bolado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Dou várias sentada na tua piroca, fumando o meu baseado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Dou várias sentada, sentada, sentada Dou várias sentada na tua piroca, dou várias sentada, sentada, sentada Fumando meu baseado Tô várias sentada, sentada, sentada Tô várias sentada na tua piroca Tô várias sentada, sentada, sentada Vai ficar apaixonado Tô várias sentada na tua piroca Ai caralho, fica apaixonado Tô várias sentada na tua piroca Ai caralho, vai ficar apaixonado Nós é da alguém malvado, pitbull de raça Puxar teu cabelo e só dar tapa na raba Vai ser só macete, não vale se apaixonar Vai ser só macete, não vale se apaixonar Vai ficar de quatro que o papai vai te botar Vai ficar de quatro que o papai vai te botar Me bota de quatro, puxa meu cabelo, me dá solta pão bolado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Tô várias sentada na tua piroca Fumando meu baseado Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Me bota de quatro, puxa meu cabelo, me dá solta pão bolado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Tô várias sentada na tua piroca Fumando meu baseado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Tô várias sentada, sentada, sentada Tô várias sentada na tua piroca Tô várias sentada, sentada, sentada Comando o meu baseado Tô várias sentada, sentada, sentada Tô várias sentada na tua piroca Tô várias sentada, sentada, sentada Vai ficar apaixonado Tô várias sentada na tua piroca Ai caralho, vai ficar apaixonado Tô várias sentada na tua piroca Ai caralho, vai ficar apaixonado